Uma aula de educação física nada convencional. Uma escola que, em Brasília, ensina para crianças sem deficiência física modalidades esportivas disputadas nas Paralimbiedas. Além de desenvolver a cooperação entre os alunos e as habilidades motoras, a aula expõe de forma natural as diferenças entre as pessoas e reforça o sentimento de respeito em relação aos portadores de deficiência.